O David Bras tocou, pegou na zaga, agora voltou a bola pela ponta esquerda para o Cebolinha, Everton driblou o adversário, driblou mais uma vez na entrada da área, recuou a bola pra chegada, pro gol, um golaço! Gol! Um golaço do Grêmio! Jean-Pierre, ele pegou do meio da rua, mas meteu uma bola angulada, lá da esquerda, no lado oposto, a bola pegou embaixo do travessão e foi para o fundo da rede do Goiás! Não tava querendo sair, mas tava madura, caiu do galho agora, um golaço do Jean-Pierre, o Grêmio faz! A trim vinte e nove, vinte e nove da etapa inicial, um a zero para o Grêmio, Cristiano Silva! Que presente de aniversário, uma pintura de gol do Jean-Pierre no aniversário do Grêmio de cento e dezesseis anos, jogada lá de esquerda, o Everton estampou com a bola, o Grêmio na pressão, o Everton viu Jean-Pierre um pouco mais recuado e tocou para o Jean-Pierre. Jean-Pierre ajeitou e com o pé direito, mandou uma bola com efeito, buscando o ângulo esquerdo do Rangel, a bola beijou o poste e morreu no fundo da goleira, um golaço de Jean-Pierre, Grêmio um a zero, Oliveira! Ah, um golaço espetacular do Jean-Pierre, como é bonito o jogador com recurso, há um minuto atrás, nem isso, quarenta segundos atrás, da mesma distância, ele mandou uma porrada rasteira, o goleiro defendeu. Agora não foi na força, foi no jeito, mas ele mandou no ângulo, a bola foi quase na quina entre o travessão, a bola bateu na trava e entrou, inapelável para o Marcelo Rangel. O gol é justo, a pressão era do Grêmio, só o Grêmio joga, fazia uma blitz para cima do Goiás, criava, o goleiro defendia, a bola ia para fora e agora o Jean-Pierre num golaço espetacular, está fazendo no aniversário do Grêmio, Grêmio um a zero para cima do Goiás, Eurico! Sexto gol de Jean-Pierre em dois mil e dezenove, terceiro dele no Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro do Grêmio na competição, ao lado de Pepe, com este resultado, o Grêmio vai pulando três posições na tabela, agora é oitavo colocado com vinte e oito pontos, o Goiás décimo quinto com vinte e um. Vem o Bruno Cortes pela ponta esquerda, Cortes bateu, pegou na zaga, voltou para o domínio do Everton, pra lá, pra cá, se atrapalhou, se autodriblou, driblou o adversário, limpou a jogada, no Cortes voltou para o Everton na entrada da grande área, ele preparou o chute, preferiu tocar na meia lua, boa bola para o Alisson, ajeitou, agora entrou, vai fazer gol! Gol do Grêmio! Mais um gol de novo, de luxo! A jogada do Tardelli! Não deixa ninguém ter saudade do André, porque lembra que está com onze e que está com um cara que resolve dentro da área, ele preparou a bola para a chegada do André, para a chegada do Everton! E aí, gol do Tricolor! Trinta e dois de jogo, o Grêmio faz outro gol de jogada coletiva de alta qualidade do teu lado, Crescendo Silva! O Grêmio está sobrando neste primeiro tempo, sobrando, jogada lá do esquerdo, e aí o Tardelli, a jogada saiu da esquerda, vem para o meio, o Tardelli mandou a bola para a área, o Alisson até perdeu o tempo da conclusão, a defesa do Goiás ficou parada, e aí meu amigo, se o zagueiro ficou parado, a bola sobrou para o Everton, chegou dando a batida forte, a meia altura, Everton, após boa jogada do Tardelli, amplia, Grêmio dois a zero, Oliveira! Uma bela jogada, uma construção coletiva do Grêmio, que começa com o próprio Everton pela esquerda, ele passa pela marcação, dribla ele mesmo, como disse o Zé Aldo, consegue o passe para o Alisson, a bola chega no Tardelli, o Tardelli não consegue alcançar na bola, a bola passa por ele, só que aí chegando de trás está o Everton para conferir justamente a bola que ele tinha criado na origem. Um belo gol do Grêmio do Cebolinha para fazer dois a zero, a atuação é boa e o placar é favorável, Eurico! Décimo sexto gol de Everton em dois mil e dezenove, sétimo dele no Campeonato Brasileiro, artilheiro do Grêmio na temporada e também no Brasileirão, aliás, trigésimo nono gol de Everton na arena, está a um de se igualar a Luan como o maior artilheiro da nova casa gremista, o Grêmio. Um minuto para terminar pelo tempo regulamentar, ventre e color para cima do Goiás, com a bola dominada nas costas, a zaga preparou, o Jean-Pierre tocou para o Cortez, atrasou para o, é, o, é, o, é, o, batida, gol! 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 Alisson! Tá parado! Por quê? Foi tão bonito! O gol, foi bonito, foi bonito! Não parecia ter nada de errado! É, ele tá dando impedimento! Agora, que foi bonito, foi bonito! Olha, se ele tá dando impedimento, só pode ter sido do Cortez! Isto! No momento do passe! Olha, eu sinceramente não fiquei, não, não, gol legal! Gol legal! A, a, a imagem agora é mostrada pela televisão, o Cortez tá em posição legal! Muito legal! E tá, o VAR está conversando com o árbitro! Não, não, tem dúvida, o gol é legal! O Cortez, o Cortez, ele tá quase um metro em posição legal! O auxiliar é que mancou nessa aí! Mas que vacilada deu com o meu nome do nosso professor aí! Depois a gente reclama que eles não têm coragem, né? Daí quando tem, acaba errando também, né? Daniel Andrade! Não, eles têm mais do que coragem, eles precisam ter a competência! Nesse caso, o auxiliar dele fez o correto, por mais estranho que possa parecer! Ele esperou o gol e no gol levantou a bandeira! Mas o gol foi legal, a imagem foi recuperada! Agora, no momento do passe, o Cortez tá em posição legal! Ele não estava em impedimento! Atenção, torcedor! Prepara aquele grito! Vai na TV! Prepara aquele grito! Gol! Gol! O Grêmio faz o seu terceiro gol! A massa vibra! No aniversário, 3x0, Cristiano Silva! Ah, depois da polêmica do marcar ou não marcar, a bola chegou no Cortez, livre de marcação, ele recebeu e rolou para o Alisson! Alisson bateu de chapa a meia altura, tirando do goleiro Rangel, fazendo bochecha na rede, ampliando o marcador, um outro golaço nesta tarde de aniversário do Grêmio! Alisson, 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 Grêmio 3x0! É uma tarde de aniversário em grande estilo, três golaços, um do Jean-Pierre, outro do Cebolinha, torcida grita agora parabéns ao fundo, e esse do Alisson! Alisson, um passe maravilhoso do Jean-Pierre para o Cortez em profundidade, e aí quando todo mundo espera o cruzamento, o Cortez dá uma roladinha para trás, e o Alisson, que inverteu posição com o Everton, ficava pela esquerda, ele de chapa tira do goleiro Marcelo Rangel, encobre o goleiro adversário, para fazer um lindo gol, 3x0, só o Grêmio joga no dia do seu aniversário e já é goleado, Aurico! Sexto gol de Alisson na temporada, segundo dele no Campeonato Brasileiro de 2019, Grêmio!